Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo a mais um vídeo do Pixel Tutoriais. Que prazer ter você aqui. Amanhã é dia de eleição, um dia muito importante pro nosso país. E eu tenho certeza que se você é como eu, uma pessoa meio esquecida, que às vezes procrastina pras coisas, provavelmente você deve estar se perguntando aonde está o meu título de eleitor. Mas a boa notícia, antes que você se desespere, perca seu voto e não consiga votar em quem você quer, é que você pode tirar o seu título de eleitor, na verdade você pode importar ele para o seu celular. E é justamente isso que eu vou ensinar pra vocês hoje. Eu vou te ensinar como você pode cadastrar o seu título de eleitor através do aplicativo oficial do TSE. E com isso você vai poder utilizar o seu celular para votar amanhã. Então, já deixa aí um muito obrigado, Alan, como uma forma de agradecimento. Então vamos logo ao que interessa. A primeira coisa que você deve fazer é abrir a Google Play aqui, ou a App Store, se você tiver, e pesquisar pelo aplicativo Título de Eleitor. Logo que eu pesquiso por título de eleitor, note que o nome aqui do aplicativo é E-Título da Justiça Eleitoral Brasileira, tá? Então clique em Instalar, e depois da instalação basta clicar em Abrir. O aplicativo é bem simples, basicamente você vai ter que preencher aqui os seus dados, tá bom? Com o seu nome, com a sua data de nascimento, com o seu número de inscrição, ou seja, o número do seu título, o nome do pai, o nome da mãe, e aí você clica em Acessar. Ele ainda tem aqui, ó, o leitor de QR para o preenchimento dos dados, caso você realmente só queira facilidade e não esteja procurando o seu título. Você ainda pode fazer essa consulta do seu título, então preenche os seus dados para conseguir aqui. Depois que você clicar em Acessar, com as informações que vai ter aqui na sua tela, você já consegue fazer a votação, inclusive ele vai ter um código QR que você vai apresentar na sua sessão eleitoral para fazer uso e votar com consciência no candidato que você escolher. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar ainda aqui na descrição alguns links que podem ser de interesses. Por exemplo, um link onde você pode saber qual o seu local de votação e também pode fazer algumas consultas, tá bom? Então muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar muitas outras pessoas, então compartilhe com seus amigos que vão votar. E mais uma vez, lembre-se de votar com consciência, pesquise o melhor candidato que se adequa ao seu perfil, à sua forma de pensar. E vamos juntos lutar por um país melhor, porque no final das contas, independente de quem ganhar, se é seu candidato ou não, é o Brasil todo que acaba ganhando ou perdendo. Então vamos aí ter união, votar com consciência e espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço e até mais. Falou!